Como é que vai estar dividida essa aula? A gente vai ter dois momentos. No primeiro momento, a gente vai estudar toda a questão do gênero textual, envolvendo aí os tipos e gêneros textuais, os elementos, os componentes dos gêneros textuais, as diferenças entre tipo e gênero textual. A gente pode dizer que são as diferenças entre gênero literário e o gênero textual, como normalmente a gente os estuda na escola. Vou pegar uma questão do Enem, tem duas questões no PDF, todas as duas resolvidas e explicadas, e eu vou mostrar uma delas aqui. E no primeiro momento, a gente acaba com os chamados textos multimodais. O segundo momento será sobre a questão da coesão e a coerência. conhecendo as diferenças que existem entre elas, porque às vezes, como normalmente, esses dois termos aparecem juntos, quando se fala de coesão, fala-se também de coerência, parece, há inclusive quem pense, tratar-se de uma mesma coisa, quando na verdade são duas coisas completamente distintas. Então, a diferença entre coesão e coerência, como a gente faz para criar uma coesão, aliás, uma coerência textual, que elementos são importantes na coerência de um texto, e aí a gente vai ver, dentro desse aspecto, ou desse espectro da coesão textual, os tipos de coesão que existem, a coesão referencial, sequencial, lexical, por elipse, por substituição. E aí a gente termina a apresentação com esses tipos de coesão. Então, são esses, basicamente, os dois momentos da aula de hoje. Quando a gente pensa... Eu vou organizar aqui, que isso aqui está meio bagunçado. Quando a gente pensa em coesão... Aliás, eu estou querendo começar pelo segundo momento. Quando a gente pensa em gênero textual, a gente necessariamente tem que entender que isso, o gênero textual, é um conceito... Veja, o gênero textual é um conceito que busca, cujo objetivo é compreender e explicar a materialização dos inúmeros tipos de textos que existem em nossa vida de todos os dias. Porque a gente está cercado de textos. Quando a gente está pensando nos gêneros textuais, uma mensagem que você bote no WhatsApp faz parte de um gênero textual. Uma descrição ou um poste, uma postagem que você faça no Twitter ou no Instagram. Tudo isso, qualquer coisa, qualquer texto que você escreva, desde uma receita de como fritar um ovo a um livro, a uma tese científica, tudo isso tem um gênero textual específico que vai tratar deles. Daqui a pouco eu compartilho, porque aí eu vou precisar mostrar para vocês uma imagem. Essa imagem, vocês não se preocupem, porque é uma imagem que está lá no PDF. Então, vai ser alguma coisa que... vocês não se preocupem com ela, porque ela vai estar disponível para vocês no material que vocês vão precisar para a resolução das atividades. Então, basicamente, é isso sobre o gênero textual. A gente entender que ele se trata de um conceito cujo objetivo é compreender e explicar como a gente materializa, como a gente faz que exista os vários tipos de textos que a gente usa durante a nossa vida. Não só os que a gente usa, mas os textos que podem existir. Porque o fato de você não escrever uma receita não quer dizer que não exista receita. Você não escreve, mas alguém escreve. Eu não escrevo um romance, mas o romance existe. Eu nunca fiz um conto, mas está ali o tipo textual em que o conto está incluído. Entenderam? Então, a gente precisa partir dessa ideia de que o gênero textual é o artifício que a gente tem para compreender isso. É a lente. Do mesmo jeito que, sei lá, você vai mexer no circuito. Talvez vocês não, que estão ainda no primeiro ano. Mas você no circuito. E eu pensando que o professor ia fazer um unboxing, né? Ia fazer o quê? Unboxing, abrindo a minha encomenda aqui que chegou. É um livrinho, rapaz. Eu não sei nem que livro é, mas vamos ver. É um livro? Que cara. Cala boa, mano. Fernão Campelo Gaivota. Menino, olha só que bacana, né? Daqui a pouco aparece o livro aí, querendo saber como é ele. Esse livro aqui é um clássico da literatura mundial. É uma viagem, esse daqui, né? O Fernão Campelo Gaivota. É uma viagem para dentro de você mesmo. É um livro de autoconhecimento. Ajuda muito. Uma Gaivota. Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? É aquele que tem três homens e uma fogueira atrás? Não são três homens. É como se toda a humanidade estivesse. E tem os líderes que, com uma fogueira, fazem projetar as sombras. E é como se aquele fosse um líder. Então, alguém se volta e vê que tudo aquilo era ilusão. É mais ou menos, vamos dizer, o mote dessa daqui. Só que as personagens são gaivotas. Aí esse daqui sai e termina sendo expulso do grupo das gaivotas. Exatamente porque ele percebia as coisas que os outros não percebiam. E quando ele volta para o grupo, ele volta para buscar aquelas pessoas que... Aquelas pessoas, aquelas gaivotas que ele percebia que tinha os olhos prontos para perceberem a verdade. Só que essa verdade não é alguma coisa de fora. É alguma coisa de dentro para fora, na verdade. Não é de fora para dentro. Diferente da caverna de Platão, que as coisas eram externas. Aqui as coisas são internas. Então, é uma jornada de como você sai de dentro de você mesmo para encontrar a verdade e a sua verdade. É uma das minhas melhores aquisições. Estou muito contente. Interessante, né? E calhou hoje de ser justamente na hora de uma aula. Veja, as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Dar aula e ler. Perfeito. Então, vamos aqui. Os gêneros e os tipos textuais, vocês vão perceber isso mais claramente, mais um pouquinho lá para frente, quando eu lhes mostrar a imagem. Então, vocês vão ver que entre gêneros e tipos textuais, existe uma relação, uma relação muito estreita, muito fina. Porque os gêneros textuais se utilizam dos tipos textuais para... Quando eu estou falando assim, parece até que o gênero textual é uma entidade que tem vida própria, né? Parece uma coisa assim, um extraterrestre que vem chegando, chamado gênero textual e ele começa a organizar e fazer uma estrutura... Não, não é assim. A gente consegue perceber, melhor dito, a gente consegue perceber as estruturas dos gêneros textuais a partir dos tipos textuais. É como se o gênero textual fosse... Quando você pensa, vamos pensar uma coisa de matemática que eu acho que vocês devem ter estudado pelo menos é assunto do primeiro ano. Você tem o conjunto. Se eu dissesse para você, ou se escrevesse, que a gente ia ter um conjunto dos números pares, é fácil perceber quais seriam os elementos que comporiam este conjunto, né? todos os números pares. Os números ímpares, por consequência, estariam fora. Mas a gente consegue delimitar esse conjunto? Se eu disser que é simplesmente o conjunto dos números pares, vamos dizer que ele é praticamente infinito. porque eu não vou ter eu não vou ter como colocar limites nele. Mas se eu disser que ele... Eu não me lembro como se chamam essas coisinhas mais de matemática, mas você tem aquela... Quando vai falar da interseção, dos conjuntos, não sei o que tem a linha, e você coloca um aberto e achurado ou fechado, quer dizer, incluído e excluído. Você pode colocar os limites. Esse conjunto vai do maior ou igual e do menor ou igual. E aí você consegue delimitar o conjunto. O que acontece aqui é alguma coisa muito parecida com isso. Você tem que quem delimita, porque quem vai estabelecer qual é a estrutura dos gêneros textuais, que os gêneros textuais serão diversos... diversos conjuntos ou subconjuntos que vão ser organizados, que vão ser estruturados segundo uma tipologia, esses chamados tipos textuais. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente estabelece, portanto, desde agora, que há duas grandes categorias nesse estudo. Que estão interligadas, que são interdependentes, que estão relacionadas, mas são duas categorias distintas, que são os tipos textuais e os gêneros textuais. São as duas categorias em que a gente vai se basear para esse estudo que a gente vai fazer. Ambas existem de modos paralelos, duas linhas paralelas ali, que em tese vão se encontrar só lá no infinito, mas partem... mas partem... Vejam. É interessante como é que eles podem ser paralelos. Não. Elas são paralelas exatamente porque partem de pontos de vista distintos. Porque se partissem do mesmo ponto de vista, elas seriam divergentes. Elas iam cada vez mais distanciando-se uma da outra, mas elas partem de posicionamentos distintos e vão caminhar lado a lado as duas. O que significa dizer, quando a gente diz que há pontos diversos, pontos de vista diversos, a gente não quer dizer que eles sejam os pontos de partida, esses pontos de vista dos quais partem essas duas linhas paralelas, a gente não quer dizer que necessariamente eles sejam inteiramente distintos. eles podem ter algumas semelhanças. O que significa dizer que, apesar de eles serem distintos, eles vão ter elementos que se completam. Elementos que vão ajudar a complementar a ideia ou o conceito do outro. Por isso, é que eles estão em relação. Mesmo que eles trabalhem como duas estradas que vão paralela, aparentemente sem nenhum tipo de ligação, mas se vocês alguma vez já foram em alguma estrada, vão ver que em determinados momentos existe um meio de essas estradas se conectarem através das faixas ou das estradinhas de retorno. São esses retornos, se a gente for pensar nessa linguagem metafórica de estrada, que vão fazer essa ponte, essa ligação essa complementaridade entre um e outro, entre os tipos textuais e os gêneros textuais. E aí a gente vai definir logo cada um deles, falar da tipologia textual e do gênero textual. A tipologia textual ou os tipos textuais é melhor a gente falar de tipologia porque deixa uma coisa mais abstrata, enquanto que tipo deixa mais concreta a ideia. O que é isso? A tipologia é uma coisa que a gente imagina, mas não tem materialidade, ao passo que os tipos textuais estão ali definidos. A tipologia textual é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos. Quer dizer, do que trata a tipologia? Das sequências e da forma de composição que os textos têm. Como é que a gente vai entender esses aspectos sequenciais e esses aspectos composicionais? A partir de, vamos dizer, de três coisinhas básicas. Das características sintáticas, das características lexicais e das características estruturais. Vou explicar rapidamente cada uma dessas três. Veja. O que são as características sintáticas? Por características sintáticas a gente vai entender a estrutura da frase, a organização da frase como oração absoluta que só existe assim. Ela existe sozinha. Ela não precisa de nada que a complete. Você tem o período composto. Esse período composto pode ser de dois tipos. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. O período composto por subordinação é como se você colocasse duas coisas que são iguais. Um exemplo simples. Não é uma oração, mas vocês vão entender como são, os dois são iguais. Você diz, João e Maria perderam-se na floresta. João e Maria que fazem um sujeito composto, mas é uma composição por coordenação, porque tanto João quanto Maria são independentes. João, para existir, não precisa de Maria, nem Maria, para existir, precisa de João. E isso é um exemplo que a gente poderia pensar de coordenação. A subordinação seria já alguma coisa do tipo. Chapeuzinho vermelho levando a cesta de docinhos encontrou-se com o lobo na floresta. A cesta com docinhos ali só existe, só está presente ali nessa frase porque Chapeuzinho vermelho a está levando. Então, a cestinha de doces depende da Chapeuzinho vermelho. Ela só existe, ela só conseguirá chegar à casa da vovozinha porque Chapeuzinho vermelho a levará, porque sozinha ela não iria. Diferente do exemplo anterior que Joãozinho poderia ser muito afoito e ir sozinho para a floresta, ao passo que Maria preferiria não ter ido. Ou o contrário também poderia ter acontecido. Com esses dois exemplos aí da Chapeuzinho e do e do do João e Maria, vocês conseguem entender, ter uma ideia do que seja a coordenação e a subordinação, né? A coordenação é independente, pode existir junto, mas um não depende do outro e a subordinação existem juntos e um necessariamente tem que depender do outro. No caso, a Chapeuzinho vermelha é a oração principal e a cesta de docinho seria tipo a oração subordinada. Só existe porque a Chapeuzinho existe. Então, isso são as características sintáticas. As características lexicais. Lexical está relacionado com a ideia de escolha das palavras, do léxico, do vocabulário. Então, um exemplo de vocês, vocês vão escrever um trabalho. Quanto mais vocês avançarem no estudo, mais vai ser cobrado de vocês o uso de termos mais técnicos e não termos mais vulgares. Mas vulgares, eu digo, não vulgar no sentido de ser feio, chulo, divulgar no sentido de ser popular. Então, se você tem um componente específico dentro desse universo de eletrônica, você tem um componente específico, você pode até chamá-lo com um nome comum quando você estiver falando com as pessoas. Mas se você estiver apresentando um trabalho, você tem que chamá-lo com o nome que ele tem. De fato. Tem que ser o mais formal possível, né? Não seria tanto formal quanto preciso. Por exemplo, isso daqui chama-se queixo. Todos nós chamamos isso de queixo. Mas vocês sabem como é o nome disso aqui para um médico? Não. Mentor. Mentor. Então, num congresso de medicina, muito provavelmente, eles vão chamar isso aqui pelo nome técnico, de mentor. É como a gente chama, por exemplo, batata da perna. Mas se você, um professor de educação física, vocês estiverem fazendo educação física e disserem que está com um problema na batata da perna, ele não vai dizer batata da perna, ele vai chamá-la pelo nome dela, que é panturrilha. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente, quando vai fazer um tipo de texto, a gente escolhe o vocabulário adequado para aquele tipo de texto. Ah, entendi. Não tem que ser formal. Tem que ser... Não necessariamente formal. Se você, por exemplo, há textos que precisam ser formal. Se eu for escrever uma dissertação, uma tese, eu tenho que ser extremamente formal ali. Mas, se eu estiver escrevendo, vamos imaginar, eu vou pensar numa situação que já aconteceu aí com o curso de eletrônica, que estava concorrendo outro dia desse aí a uma... numa categoria, até passou no ALTV, de uns alunos que inventaram um carregador de celular para ser usado nas... nos ombrelones, naquelas sombrinhas de praia. E aí, só que para usar aquilo, você precisa de criar um manual, por mínimo que seja. Você, na criação de um manual, você não necessariamente precisa ter uma linguagem formal, porque ali não tem espaço para formalidade ou para informalidade. A não ser... É, tem que ser preciso. A não ser que você entenda uma linguagem formal, utilizar o verbo concordando com o sujeito corretamente, quer dizer, se o sujeito for plural, o verbo também seja plural, sabe? Se só essa coisinha mais simples for considerada formalidade, tá, tudo bem. então é uma linguagem formal. Mas é uma linguagem correta, simples, precisa e correta. Sim, entendi. Essa é uma característica lexical. A outra é a característica estrutural. Por exemplo, se você pega um manual de instruções, um manual de usuário de um celular, de... Sei lá, você compra um ferro de solda e vem nele dizendo como você usar para otimizar o seu trabalho. Eu tenho dois ferros de solda, todos os dois tem lá o manual de instruções dele. E aí, eu olho para saber quando eu termino de fazer, sei lá, uma soldagem. Eu devo guardá-lo com o bico sujo ou devo limpar o bico? Se devo limpar, qual é o melhor procedimento para limpá-lo? Pegar uma... um canivete, uma faquinha e raspar, pegar uma bucha ou fazer num líquidozinho específico. Entendem? Quando eu penso no manual, eu tenho que ter um tipo de estrutura diferente da estrutura, por exemplo, desse livro. Deixa eu pegar aqui outro. Então, olha, aqui tem um romance, que é uma estrutura. Aqui eu tenho um livro técnico, vamos dizer, que vai seguir uma estrutura também. E um manual de instrução, eu não estou com nenhum manual aqui à mão, mas vocês conhecem o manual. Então, vejam, cada um desses textos, e eu só peguei três exemplos, cada um desses textos vai seguir uma estrutura particular. O que significa dizer que a gente, quando vai escolher, quando a gente pensa na tipologia textual, a gente tem que pensar nisso tudo. A estrutura, por exemplo, a característica sintática de um manual é diferente de um texto desse tipo, que é um texto, vamos dizer, acadêmico, científico, de um texto desse tipo. Porque aqui você vai encontrar narração, porque você vai ter a gaivota conversando com a outra gaivota. Então, você vai ter elementos de narração que não haverá nesse daqui, porque esse é um livro científico. Esse daqui vai ser uma composição do tipo acadêmica, do tipo de argumentativa. Eu vou apresentar argumentos e defendê-los. Esse outro aqui, não. Isso é um romance. E aí, eu tenho que escolher, eu tenho tipos sintáticos que dizem melhor, que funcionam melhor para, por exemplo, uma narração. Numa narração, eu vou encontrar um elemento chamado vocativo. O vocativo, vamos dizer, que alguém, uma outra gaivota, vai chamar o Fernão Campelo gaivota e vai chamá-lo pelo nome. Fernão Campelo gaivota, por favor, venha cá. Essa figura, essa figura, esse termo da oração vocativo, vai existir aqui, mas não vai existir aqui. Pode existir no manual de instruções? Pode. Mas vai ser indireto, não é uma coisa necessária. Então, percebendo que, dependendo do texto, a estrutura sintática vai exigir outras coisas, o manual do usuário não precisa de períodos compostos, nem por coordenação, pode aparecer por coordenação, mas nunca vai aparecer, por exemplo, no manual, um período composto por subordenação. Primeiro, porque as frases são curtas. às vezes você vai ter um período composto por subordenação, mas ele é tão fácil que a gente nem percebe. Se o seu celular não ligar, aí tem umas opções. Faça isso, faça aquilo, verifique a bateria, se está carregada, conecte o... Entendem? Aí é um período composto por subordenação, mas é tão simples que... de modo que o que se pretende com essa categoria é analisar a forma como os textos organizam-se linguisticamente para cumprirem suas funções comunicativas. Com esses exemplos que eu dei aqui, vocês facilmente perceberam o que é essa mesma função da tipologia, analisar a forma como os textos se organizam. Eu, obviamente, não fiz uma análise profunda, fiz uma análise extremamente superficial sobre o tipo de linguagem, o tipo de léxico e o tipo de estrutura, por exemplo. Isso aqui é um livro de filosofia. É certo que eu vou encontrar aqui um vocabulário que é específico do mundo da filosofia. Nesse daqui eu vou encontrar elementos que são próprios, por exemplo, dos romances, as figuras de linguagem, que muito provavelmente eu não haverei de encontrar figuras de linguagem nesse livro. Ficou claro sobre a tipologia? Como é que a gente as percebe? Vocês vão receber o texto que me serviu de base para essa aula. Ele está todo prontinho, já revisei o texto todo certinho, vocês vão recebê-lo. É muito parecido com isso que eu estou dizendo, só que o que eu estou dizendo é bem mais amplo do que o que está lá escrito. O gênero textual, por sua vez, é uma categoria, é outra categoria, porque uma categoria já é a tipologia textual, o gênero textual é outra categoria que prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais. Então, prestem atenção. Na tipologia, a gente tinha três coisas, essas três coisas eram as características sintáticas, lexicais e estruturais. no gênero textual, a gente também vai ter três coisas, mas vão ser os traços comunicativos, contextuais e sociais. Já é outro tipo de coisa, porque o gênero textual vai... Os textos vão ser classificados de acordo com as suas funções sociocomunicativas. Sociocomunicativas quer dizer o texto só tem sentido quando ele é lido por outro alguém. se uma pessoa escreve alguma coisa para não ser atingida, para não ser... Eita, e eu estava mostrando aqui os livros e eu me esqueci que eu estou com a câmera... A câmera está ligada, né? Eu não desliguei, não. Ah, não. Está ligada. Porque eu estou vendo outras coisas aqui. Eu estou procurando as imagens, não, a imagem que eu vou precisar. E aí, quando a gente está pensando nessa função sociocomunicativa, quer dizer, essa relação do texto com as pessoas ou da pessoa que escreve o texto com as outras pessoas que vão ler e essa estrutura pode acontecer, por exemplo, esse camarada aqui, Richard Barr, que escreveu esse livro, eu nunca o encontrei. Confesso que eu nem sei se ele vive, mas provavelmente não está vivo mais. Mas, vejam, eu hoje, hoje não, que eu não vou ler hoje, mas quando eu for ler esse livro, eu vou travar contato com as ideias dele. porque eu vou entrar em contato com ele, mas, por exemplo, eu leio um livro de Aristóteles. Aristóteles já morreu há quase 3 mil anos, mas eu... Deixa eu ver se eu encontro aqui quem é o camarada. Esse livro foi publicado em 1970, só que tem um pedaço dele que não foi. Ele escreveu aqui as últimas palavras, que era o último capítulo que ele não foi publicado. que ele não foi publicado na década de 70, mas consta desse livro aqui porque em 2013 ele viu que já podia publicar esse último capítulo do livro. Então, esse texto, esse texto, por exemplo, esse outro aqui, vai me fazer me relacionar com pessoas com as quais eu nunca me relacionaria, ou porque já morreram, ou porque a distância espacial nos impede de entrarmos em contato. E aí, a gente tem que, se por um lado, a tipologia textual prioriza a estrutura linguística de acordo com o tipo textual adotado, o gênero textual prioriza aspectos que estão para além da linguagem. Por exemplo, quando eu vou ler um livro, uma das coisas, ela poderia não ser a mais importante, mas uma das coisas que podem nos afetar é o que é que o autor do livro queria com aquele livro, qual era a intenção dele, quando você lê uma poesia, o que é que o autor queria dizer. Será que é tão importante assim o que o autor queria dizer? Porque o que ele disse está escrito ali, mas o que é que aquele texto diz para você? Que tipo de diálogo você está estabelecendo com o texto que você está lendo? Daquele texto que você leu, o que é que você se apropriou, o que é que você tornou o seu? Isso não está aqui dentro da caixinha da linguística, porque isso está para além, isso está no aspecto da sua relação com o texto, do tipo de leitura que você tem. e aí toda a forma de interpretar o texto desde eu acho estranho muitas vezes alguns professores que diz quando fala de interpretação de texto dizer que o sentido do texto é esse. Olha, uma das se o texto for científico se eu pegar um texto de filosofia um texto de matemática e eu vou um texto de, sei lá, de direito, ele tem que ter um sentido. Isso faz parte da linguagem técnico-científica. Ela não ter mais do que um único sentido, mas na arte, na literatura, na poesia, nos romances, nas novelas, a linguagem não pode estar presa. como foi? É uma coisa completamente interpretativa, não é? Pois é, porque a linguagem da literatura ela extrapola os signos. O que é o signo? O signo é uma união. Quando eu digo para vocês caneta, vocês ouvem esse som, caneta, imediatamente na cabeça de vocês vai vir um conceito do que é caneta. Uma caneta é um instrumento que serve para escrever não necessariamente que tenha uma ideia específica, uma imagem específica sobre caneta. Você ouve o som e você sabe no estalar de dedos o que é exatamente uma caneta, para que é que ela serve, como se usa, quando se usa. Isso é um signo. Mas o que faz a literatura? Uma caneta para a literatura pode ser muito mais do que meramente um instrumento para escrever. Vocês já ouviram a expressão que canetas matam mais do que armas? Eu já, acho que foi numa série, foi num filme que eu ouvi. Pois é. Pois é. E, de fato, pode fazer mesmo, porque com uma canetada, um político mal intencionado pode desviar dinheiro, pode aumentar impostos, impostos de coisa da saúde, e isso pode matar muito mais do que um tiro. Dou um exemplo, eu fui de um exemplo do mundo prosaico, do mundo normal, do mundo cotidiano, mas vamos para um exemplo de poesia. Você pega aquela poesia de Carlos Drummond de Andrade, que começa assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Meus caros, seria muito estranho a gente pensar que caminho ali se tratasse necessariamente daquela estrada por onde você sai de um lugar e chega a outro lugar. E seria ainda igualmente estranho pensar que a única possibilidade de interpretação de pedra fosse aquele mineral. você pode interpretar caminho como a jornada da sua vida, a pedra dentro desse contexto podem ser as dificuldades que você vai encontrar durante o percurso da jornada de sua vida. Esse daqui é um dos livros mais famosos da literatura humana, A Divina Comédia de Dante. A Divina Comédia Dante começa da seguinte maneira, página 25. Eu vou ler a tradução. Vixe, que feio. Eu nunca tinha lido essa tradução, não. Não gostei dela, não. Já abri, já não gostei. Dinheiro perdido. Eu vou fazer a minha tradução. No meio do caminho de nossa vida, me encontrei em uma selva escura em que a reta via estava perdida. Dante, se você parar para pensar, aqui você pode, desses três versos iniciais, essa é a primeira parte da Divina Comédia, são 34 cantos, mas essa aqui é a única que tem 35, porque o Purgatório tem 30, não, são 33 cantos, é um número bem simbólico para Dante. Todas as partes, a primeira parte é o inferno, a segunda parte é o Purgatório, a terceira parte é o Paraíso, todas elas têm 33 cantos. Só nessa daqui tem 34, porque o primeiro canto é como se fosse o resumo das três partes. Ele está apresentando o esquema que ele vai seguir na obra. Quando você pensa, no meio do caminho de nossa vida me encontrei em uma selva escura em que a reta via estava perdida. Repare, como a gente pode ir longe nas interpretações? Eu me lembrei por causa mesmo do poema de Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. A gente não pode olhar para a poesia, para a poesia, quando eu estou falando em poesia, eu estou falando em poesia e em literatura do modo geral, literatura como arte. A gente não pode olhar para a linguagem artística e querer que exista uma única possibilidade interpretativa, porque no dia que a literatura só tenha uma possibilidade de interpretação, ela pode ser tudo, menos arte, menos literatura. Então, quando alguém chega e diz a interpretação dessa poesia é esta, não, esta é a sua interpretação. Até porque é um meio sem graça, não é, professor? Pois é, porque a linguagem da literatura, ela tem que ser universal, atemporal. Você pega um soneto de Camões qualquer, especialmente aqueles temas mais líricos, que são os temas mais abstratos, amor, o sofrimento, você pega uma poesia de Camões que foi escrita lá no século XVI, você a lê hoje e você tem quase a impressão de que aquilo foi escrito para você. Está retratando aquilo que você está sentindo, porque o homem não mudou muito desde que a gente estava nas cavernas até hoje. Então, quando a gente pega um soneto tipo aquele de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer, isso é o sofrimento de alguém que está apaixonado e que talvez não tenha correspondência. Você vai se identificar com aquela poesia de uma forma completamente diferente de uma pessoa que é descrente do amor. Uma pessoa que está amando vai entender esses versos de Camões de um jeito, uma pessoa que foi traído vai entendê-lo de outro completamente distinto. A verdade é que a interpretação vai de pessoa para a pessoa. Contudo, não é aberta a qualquer tipo de interpretação. É Vitor, é você? Aham. Então, não pode... Ah, então qualquer interpretação é possível? Não. A interpretação precisa ter uma lógica com o texto. O texto está ali. A gente tem um ponto de partida. Que ponto de partida é esse? O texto. tem que fazer sentido. Eu não posso criar um pretexto, criar um pretexto, desprezar o texto original, inventar uma outra coisa que não está no texto original e, a partir dessa outra coisa, construir a minha interpretação. Aí eu fugir. Sabe? Não tem ligação. É como se fosse possível um feto nascer, e se desenvolver sem o cordão umbilical ali, que liga, que dá a alimentação da mãe para o filho ali dentro do útero. Uma interpretação de um texto que não esteja embasada no texto e que não parta do texto é como um feto sem cordão umbilical. Não existe. Não vai longe. Entendi. Agora, todas as... Todas não, mas uma variedade de interpretações são possíveis, desde que exista um nexo, desde que exista uma ligação, desde que exista uma relação com o texto que a motivou. É por isso que a gente precisa, quando vai analisar um texto, procurar as palavras, o sentido de cada palavra, toda a possibilidade de sentido que aquela palavra tenha, para dali a gente construir uma possibilidade interpretativa. depois perceber se no verso tem alguma musicalidade. Existe... Depois vocês procuram há um tipo de verso chamado... Não é um tipo de verso... É um tipo de poesia que é chamado Galope a beira-mar. É muito usado pelos cantadores aqui do Nordeste. E se você for respeitar as sílabas tônicas todas direitinhas, parece o galopar de um cavalo na hora que você recita. E aí a gente tem que observar isso. Se a sonoridade... Por isso que é poesia, a gente não pode só ler com os olhos. A gente precisa ler ouvindo, tentando descobrir quais são as sílabas, qual é o ritmo que está sendo seguido, porque às vezes o ritmo diz mais do que a palavra que está ali escrita. Os gêneros textuais, então, são alguma coisa fluidas e mutáveis. sempre se adequando às necessidades sociais, mas, apesar disso, eles obedecem a regras que são de natureza linguística e textual. Todas essas coisas que eu já falei antes, na verdade. Por meio dessa relação, é que é possível estabelecer uma série de combinações de tipos e de gêneros textuais. Também é uma coisa interessante a gente perceber que um único gênero textual pode conter diversos outros tipos textuais. Obviamente, haverá predominância para um deles, mas não quer dizer que seja exclusivo, que possa ser exclusivo. Eu vou compartilhar com vocês a tela agora com a imagem que eu tinha falado para vocês. e aí algumas dessas, quase todas essas coisas que eu falei vão ficando mais claras a partir disso. Pronto. Aí vocês estão vendo uma coluna em rosa, outra coluna em azul. E aí vai tratar dos... vejam, nessa parte rosa, está escrito sobre os gêneros que apresentam o tipo textual e aqui os tipos textuais. Então, vamos lá. Vocês já sabem que o azul, do tipo narrativo, a gente tem o conto, a crônica e o romance, notícia, biografia e autobiografia fazem parte desse tipo. Do tipo descritivo, você tem um cardápio, um relato, e reportagem. Notem que reportagem vai aparecer em dois, olha, dependendo do tipo de reportagem. Se a reportagem simplesmente diz houve, tipo, houve um acidente na BR-101 Norte na madrugada de hoje, se ela parar aí simplesmente dizer isso, ela é descritiva. Agora, se ela disser as causas, aconteceu um acidente hoje, na madrugada de hoje na BR-101 Norte, porque tinha chovido e a pista estava em escorregadia, o motorista vinha em alta velocidade, se ela começar a expor os motivos e para além do que simplesmente aquela notícia, aí ela passa a ser do expositivo. Estão percebendo como a mesma coisa, a gente pode olhar sobre ótica diferente? Agora, um texto didático não dá para ser mais do que expositivo. Esse texto mesmo que eu vou mandar para vocês, que é de onde eu estou pegando essa imagem, ele é expositivo, porque a intenção dele é ser um texto didático. Uma palestra, mesmo que o palestante não tenha feito o seu texto todo escrito, esteja ali lendo o texto que escreveu, ele esteja falando de memória, mas ele tem uma estrutura que ele segue e ele está expondo uma ideia, por isso, expositivo. no texto argumentativo, a gente tem a carta aberta, a tese, esse trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, todas essas coisas fazem parte do texto argumentativo. Um artigo científico também faz parte disso e aqui tem características próprias, tem estrutura própria, tem linguagem própria, então tudo isso vai fazer parte e finalmente o tipo injuntivo que é o manual de instruções, uma propaganda e uma receita. Então, quais são os elementos dos gêneros textuais? Basicamente, a gente tem que são quatro elementos, quatro elementos que compõem, que fazem parte de um gênero textual. primeiro, os aspectos que a gente pode identificar, o contexto, os interlocutores, a intenção comunicativa e a função social. E aí, vou explicar cada um desses, vou começar pela função social. Por função social, o que a gente pode dizer como dele é que, qual é a finalidade, a utilidade ou a importância que determinado texto cumpre dentro das sociedades e das suas culturas. E vejam, aqui a gente trata de qualquer tipo de texto. Numa aula aí, eu li, eu acho, não sei se li ainda para vocês, mas se não li, vou ler em outro momento, hoje não. Qual é a importância, por exemplo, dos Lusíadas, o texto que Camões escreveu? Qual é a importância dos Lusíadas para a gente entender sob uma outra óptica a história de Portugal, a história dos descobrimentos? Então, a gente tem que parar para pensar, se algum dia vocês lerem esse livrinho, vocês podem se perguntar qual é a utilidade dele? Qual foi a importância melhor do que a utilidade? Porque a utilidade, às vezes, é muito pragmático. Quando a gente pensa em utilidade, é uma coisa que é útil para resolver um problema agora, um problema específico e que talvez não se repita mais e resolvido aquele problema, aquilo não tem mais utilidade nenhuma. Mas, se você para para pensar, qual é a importância de um texto como esse? Depois que você lê, depois que você reflete, que você medita, meditar, não é uma coisa religiosa, é você parar para introjetar, jogar para dentro de você aquilo que está aqui. Vê como isso, porque a literatura, guardem muito isso, viu? A literatura, especialmente a boa literatura, porque existe a boa e existe a má literatura. A boa literatura, ela trata de caracteres. Quando, por isso que esse, a personagem desse livro é uma gaivota, porque na verdade ele não está tratando da gaivota, ele está tratando do tipo. Você pode se encaixar em alguma coisa aqui, você pode se ler, você pode ler isso e você se achar como o Fernão Campelo gaivota, você dizer, pô, tem muitas coisas do Fernão Campelo. Ou você pode ler e dizer, ah, eu tenho muito mais coisa do líder do bando das gaivotas. O pessoal da turma B, se eu não me engano era a turma que eu tinha, né, antes de ter começado essa pandemia chinesa, o pessoal vai, certamente deverá lembrar-se que eu citei, a gente, numa aula que tratávamos de uma coisa muito parecida com essa, eu citei, por exemplo, a culpa das estrelas. Mais do que tratar daquelas pessoas é a gente entender o sofrimento, sabe? É você, o que a literatura faz é mexer com o nosso imaginário, é você colocar-se no lugar do outro, é você, lendo esse livro, eu volto já para o A Culpa das Estrelas, é você ler esse livro e você se colocar nos papéis do Fernão Campelo gaivota, do líder da comunidade, do chefe, é você colocar-se, por exemplo, na Culpa das Estrelas, no papel daquele camaradinha, eu não me lembro mais o nome das personagens, não, mas, por exemplo, aquele camarada que tinha um câncer, mas que estava animando aquela menina que todo dia tinha o lado ruim, pessimista, e ele não, otimista, de fato, ele termina morrendo antes dela, mas ele morreu extremamente feliz, você não precisa, por exemplo, ter um câncer para entender o sofrimento que uma pessoa tem, quando o tem, você lendo com cuidado aquele livro, indo para lá, porque se você ficar só na superfície, você vai ver simplesmente o que é que está na superfície daquele livro, dois condenados à morte por uma doença impurável, que se apaixonam de um amor impossível, e aí morre, parece uma história de fatalidade, mas, se você for descer mais no sentido do texto, você vai encontrar a compaixão, o sentir a dor do outro sem você estar sentindo nada, é isso que a literatura tem que fazer com a gente, a boa literatura, a má literatura só vai levar você para, achando que você é uma marionete, aqueles brinquedinhos que amarram os cordões e fica se mexendo, uma marionete, um títere, e a má literatura vai querer ser o controlador do marionete e você que está lendo a má literatura seja o marionete que é controlado pelo autor daquele texto, isso é uma má literatura, existe muito por aí, então, a literatura, a função social é, qual é a importância disso na minha vida, como é que isso mudou, como é que isso me melhorou para a minha vida em sociedade, por exemplo, porque a sociedade não muda sem terem mudado os indivíduos. Há um ditado, eu me esqueci quem foi o autor dessa frase, mas ele diz o seguinte, nada existe na vida econômica e política de um país que primeiro não tenha estado na literatura daquele país. Forte isso, profundo. na literatura, você consegue mudar a sociedade, então, quando a gente pensa na função social é, vai mudando as cabeças de cada um, vai mudando os corações de cada um, para melhor ou para pior, e no fim a sociedade mesma muda. O texto nasce, portanto, de uma intenção, de uma necessidade pessoal ou coletiva. Por isso, é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros que estão presentes nos textos. Veja, nos gêneros que estão presentes nos textos. Porque a gente vai encontrar mais de uma coisa ali. A partir dessas considerações, o segundo elemento essencial, a gente viu, portanto, a função social, o segundo elemento essencial do gênero é o que envolve a participação da interação, ou seja, autor, autor-locutor, leitor-ouvinte. Todo indivíduo possui uma identidade, um status ou outros valores que marcam a sua posição social em determinada cultura. Desse modo, a identidade dos sujeitos envolvidos influencia tanto na produção quanto na recepção dos textos. Eu um dia disse para você, acho que eu dei um exemplo para você, se você precisar de apresentar um projeto na Câmara dos Vereadores, você tem que chegar lá, Vitor, com uma linguagem formal. Aí, nesse caso, a linguagem tem que ser formal. Procurar aqueles pronomes de tratamento, porque você não pode tratar um vereador simplesmente como você. É vossa excelência, mesmo que ele não seja nada. O respeito que você tem não é a pessoa que está ocupando o cargo, mas é o cargo que a pessoa está ocupando. Deixa ele descer aqui no janeiro, o povo joga até pau. Quero ver ele reclamar. Tem que respeitar ele pelo que ele é, pelo cargo que ele representa, né? Pelo cargo, é. É, mas às vezes não, né? Às vezes a foto sai em bala no meio do... O vereador... É tipo você falar com o juiz, por exemplo. É, tem que chamá-lo de meretíssimo. Se você não chamá-lo de meretíssimo, você é arriscado a sessão parar e você ser expulso do tribunal. É que nem médico e advogado, né? Quer... Aí eu... Eu digo, fulano, vem cá. Fulano não. Doutor fulano. Porque na hora que eu estou falando com ele, eu estou falando com o cargo, a profissão dele. Eu estou conversando com ele. É, meu professor de história do colégio passado que eu estudava, ele disse que tinha um amigo que era médico, que só porque ele era médico ele se achava um deus. O juiz tem certeza que é deus. Então... Então, o... Nessa situação de... Como foi que eu chamei aqui? Os interlocutores, a gente precisa levar em consideração. Se eu estou falando com uma pessoa do meu convívio, a linguagem que eu vou utilizar com essa pessoa é outra completamente distinta de uma pessoa que não faça parte do meu convívio. E preste atenção, mesmo que a pessoa com quem você está falando seja uma pessoa do seu convívio, mas se ela estiver ocupando um cargo ali específico, se você vai conversar... Vamos botar, por exemplo, lá da câmara. Se você vai conversar com o cara que era amigo seu de infância jogar a bola com você ou a menina ela era sua colega brincar de boneca lá com você, mas você vai falar com ela na câmara dos vereadores. Você tem que falar com o cargo dela, não com a pessoa com quem você cresceu. Então, essa posição social também vai ter que ser levada em consideração nesse segundo elemento, os interlocutores. O outro elemento é o contexto de uso, que se refere ao local cultural no qual o texto está inserido. Por exemplo, uma fala dentro do contexto jurídico exige certas adequações que são próprias daquele ambiente. Assim como o exemplo que eu dei antes, que serve tanto para a adequação da linguagem dos interlocutores quanto para essa do contexto. Porque você vai ter que tratar a situação dentro de uma linguagem específica. não há linguagem técnica. Aquilo que eu falei lá no iniciozinho da aula, se você vai falar, apresentar um trabalho de eletrônica para o seu professor da sua área, você não pode usar o termo em vez, sei lá, eu não sei como são os nomes dos termos específicos de eletrônica, mas você pegar uma pecinha daquelas. E vamos dizer que ela tem um nome popular. E você usar o nome popular em vez de utilizar o nome preciso dela, você pode até perder ponto na avaliação do seu professor porque você optou por uma linguagem inexata. Inexata. A identificação dos elementos anteriores, ainda é importante, depois que a gente faz essa identificação, ainda é importante observar outros dois elementos, que é a linguagem e os meios de divulgação. Nem todo texto utiliza linguagem verbal, como a gente viu na última aula. Alguns mescam, mesclam, misturam diversos tipos de linguagem, ora sendo preciso, por exemplo, a linguagem verbal, não verbal, a linguagem mista. A gente vai ver já já isso, quando ali na frente eu vou precisar de falar de um tipo de linguagem, aí vocês vão parecer, isso vai parecer um pouquinho mais claro. E outro é o lugar de divulgação dos textos, por exemplo. Se você vai publicá-lo numa revista, numa revista acadêmica, você tem um tipo de abordagem, numa revista tipo a Veja é outro tipo de abordagem. Se você vai criar um canal, um perfil do Instagram para divulgar um produto, você tem outro tipo de ambiente. Então, você tem diversas coisas que precisam ser consideradas. Quais as diferenças entre tipo e gênero textual? Como eu já disse antes, as características de tipo e gênero quanto aos estudos do texto referem-se a duas classificações distintas e, de certo modo, complementares. É importante, por isso, a gente saber distinguir quais sejam os limites de cada classificação para poder analisar melhor os textos que pertencem a esse ou aquele outro. E aí, a gente entra no que se chama interpretação textual. O tipo textual é uma categoria da organização estrutural dos textos. A gente viu isso já no iniciozinho. É a categoria da organização estrutural dos textos fornecendo as classificações de sequências disponíveis para construir-se os variados textos, gêneros textuais. O autor, dependendo do seu contexto comunicativo, vai escolher uma forma narrativa, uma forma descritiva, uma forma expositiva, aqueles cinco tipos que a gente viu mais atrás, naquela imagem que compartilhei. Os gêneros textuais, por sua vez, classificam os textos com base em suas condições de uso. Um é na estrutura, o outro é no uso. Ou no uso, ou na importância, na influência dessas condições na estrutura do texto. Sendo assim, ao falarmos de gênero textual, buscamos identificar aspectos contextuais, características dos interlocutores, função social do texto, tipo e adequação da linguagem, canal de transmissão, todas aquelas coisas que a gente viu lá na primeira aula. Ao considerarmos esses elementos, é sempre importante estabelecermos a relação deles com a caracterização do gênero. Nos estudos dos gêneros textuais, literários, existem algumas especificidades que é aquilo que eu já comentei antes. Aí eu vou falar bem rapidamente, porque eu já tratei disso há uns momentinhos, que é o teor artístico. A linguagem do texto literário não é uma linguagem da ciência, e por isso a gente tem que entender que a linguagem do texto literário é plurissignificativa, primeiro aspecto. Segundo aspecto, ela é imaginativa, ela quer educar a nossa imaginação para viver realidades que a gente não viveria. Viajar no tempo, você lê uma história tipo Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Você está viajando para a Inglaterra lá do século XIX. Muito bom o filme. Mais bom, perdoe-me a construção, mais bom ainda é o livro. Minha gente... Eu só botei o mais bom aí, viu, minha gente? Vai combinar com o livro. É que susto que você tinha falado assim mesmo. Já, mas... Só para combinar aquela coisa. É muito bom o livro. O livro não, o filme, no caso. Ah, eu queria só o bom, porque se eu botasse o melhor ali, ficaria sem graça. Mais bom ainda é o livro. Porque o filme é uma interpretação. Sabe quando você... Se você tivesse lido o primeiro livro e depois fosse ver o filme, você ia dizer, Ah, esse filme não disse o que o livro queria dizer. Porque... Um filme, um filme normalmente é a interpretação que o diretor daquele filme teve do livro. Quando você for ler o livro agora, todas as suas interpretações vão ser as que o filme obrigou que você tivesse. Você já ouviu falar daquele... daquele livro Tudo e Todas as Coisas? Não. De quem é? Você sabe? Eu esqueci o nome do autor. Tudo e Todas as Coisas, né? Tudo e Todas as Coisas. Tudo e Todas as Coisas. Vou anotar aqui. Uma menina que ela foi criada numa bolha, tecnicamente, a casa dela assim, com filtro de ar pela casa toda. Ela não podia sair de casa porque a defesa dela era muito baixa. Ela não tinha sentido nenhuma. Até que, certo dia, chega um vizinho e muda a realidade dela da noite pro dia, basicamente. Eles começam a conversar primeiro pela janela, encontrar o meio de se comunicar, e depois eles passam tipo a rede social um do outro. Enfim, é muito bacana o livro. Tem muito detalhe legal. Aí o filme não tem 20% do que o livro tinha. mas é sempre assim. E cada vez que você lê um livro, você vai perceber neles coisas... Se você passar 3 anos, você lê um livro hoje, daqui a 3 anos você vai lê-lo, você vai dizer, mas esse é o mesmo livro que eu li? Às vezes, eu tenho aqui um livro que eu tenho... Eu tenho uma mania de... Eu vou lendo dos livros e vou anotando, sublinhando, por exemplo. Esse daqui, olha. Não sei se dá para ver aí. Cadê onde é? Aqui, tem algumas anotações sublinhadas, eu faço observações, eu remeto para outros textos. E aí, eu vou ler o livro depois, e digo, poxa, isso aqui, eu não tinha visto isso. Mas eu não li, então, esse livro. E quando eu chego mais na frente, eu encontro uma anotação que eu fiz, você vai dizer, é o mesmo livro. Cada vez que a gente lê, a gente lê um livro completamente diferente. Às vezes, o autor, o diretor do filme só leu aquela leitura rápida para preparar e só percebeu isso, esses 10, 20%, e foi isso que ele colocou no livro. Existe. Existe, mas é assim. Os textos literários não possuem uma função prática na sociedade, prática naquele sentido de pragmático. Eles possuem uma função vital na sociedade, porque eles moldam o jeito como a gente pensa. Se você ler os autores românticos brasileiros, você vai perceber uma coisa, que a gente ainda hoje pensa como autor, como as pessoas do romantismo. Ainda hoje. eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho para a gente terminar aqui, que a gente tem 15 minutinhos. Eu vou, eu tenho que falar aqui ainda da coerência e coesão, mas se não der tempo eu falar de coerência e coesão, eu vou dar essa aula sobre coerência e coesão para a turma de edificações. Se não der tempo de a gente concluir isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o link da aula deles com vocês para vocês assistirem à aula, tá certo? Se não der tempo de a gente fazer isso hoje, eu compartilho como se fosse uma hora a mais de aula e vocês assistem depois, porque aí, senão a gente fica faltando coisa que seria importante a gente ver. começou já o compartilhamento, apareceu para vocês? Ainda não. Agora sim. Apareceu agora. Pronto, então vamos aqui. Isso aqui é uma questão do Enem. Tem duas questões aí, todas as duas estão comentadas, mas vejam, aqui tem um texto motivador, diz aqui, mostre que a sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição, dois pontos, 12 vezes sem juros. Aqui está de onde eles tiraram. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Aquelas coisas que a gente já comentou, né? Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é, vejam, se vocês voltarem para aquela aula em que a gente falou das funções da linguagem, vocês respondem isso daqui. Vejam, vamos lá. Letra A, definir regras de comportamento, deixa eu só baixar aqui um pouquinho para a resolução não aparecer, definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado, identificar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumismo, defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo, facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente favorecidas ou questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina mesmo a mais moderna. Ora, se vocês prestaram atenção naquela aula sobre as funções da linguagem, vocês vão, responderiam com facilidade que era a letra B. Primeiro, porque essas duas últimas não tem nada a ver aqui. Ele só está dizendo mostre que a sua memória é melhor que a de um computador e guarde isso daqui. Lembre-se disso, o produto está em 12 vezes sem julho. Talvez seja a propaganda de um computador, que é uma loja de eletroeletrônicos. O que ele quer é influenciar o comportamento do leitor por meio de um apelo, dizer, ah, eu sou melhor mesmo do que uma máquina, minha memória é melhor do que a computadora e aí chamando para aderir ao consumismo. E aqui está a explicação. Aqui tem a questão 2 e aí vocês, meio longuinha, e aí eu não vou parar aqui nela. Mas ela está explicada, então, quando você terminar a leitura, tente responder, bote um papel cobrindo a solução e tente responder por você. Aí vem a segunda parte da aula, o fim da primeira parte que é nos textos multimodais. O que são textos multimodais? Há necessidade de trabalhar com textos de linguagens e suportes variados, entre eles, textos multimodais, isto é, textos que misturam diferentes linguagens, como a linguagem verbal, desenhos ou gráficos, por exemplo. Sabe onde a gente encontra muito isso? Livro de geografia. Um mapa de relevo. Tem ali a legenda, você está vendo o mapa do Brasil com todos os relevos, com as cores diferentes. Então, aquilo é um tipo de texto multimodal. Você está misturando diversos tipos de linguagem para chegar a uma informação. E aí a gente termina com esse daí, a primeira parte. A segunda parte, coesão e coerência, a gente tem 12 minutos. Vamos ver se dá tempo. Qual é a diferença entre elas? Coerência e coesão e coerência são dois elementos importantes da construção de um texto. Sem coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num texto organizado, isto é, num todo organizado, num texto. O que é texto? Texto é como se fosse a palavra texto em latim que significa tecido. Se você olhar um tecido, um pano, você vai ver que ele é todo entrançado. Esse entrançado do texto é que faz com que aquelas linhas que isoladamente são fracas sejam resistentes. Então, um texto é esse, pelo sentido dele, texto é tecido. Então, ele é uma organização que a gente vai dar nessa sequência para que ele tenha uma organização e aí a gente possa entender o que é que tem ali. A coesão e a coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como fazer uma boa redação. Isso é importantíssimo para o Enem. As diferenças. Coesão e coerência são elementos diferentes e muito importantes na produção de textos. Um texto pode ser coeso e incoerente ao mesmo tempo. Ambas possuem em comum apenas o fato de serem relacionadas com as regras essenciais para a produção de um bom texto. O ponto principal da coesão textual são as regras de gramática, ou seja, articulação interna. Então, coesão tem a ver com o seguir as regras da gramática. A coerência textual, ao contrário, aborda a articulação externa e mais profunda do texto em seu conteúdo. Quer dizer, como o primeiro parágrafo se relaciona com o segundo, como este se relaciona com o terceiro e como todos estão relacionados. Então, a coesão tem a ver com a organização interna do texto, do da frase, e a coerência tem a ver com a articulação, como você relaciona os parágrafos, por exemplo. Para atingir o objetivo de passar uma mensagem clara e compreensível, um bom texto deve conter alguns elementos que facilitem o entendimento do leitor, segundo uma linha de pensamento que possa ser acompanhada e entendida. Quais são os elementos importantes na coerência textual? Primeiro, escrever de uma forma clara, simples, objetiva e concisa. Evitar rodeio, não enrolar e logo direto ao ponto. De forma simples, clara. Tipo resumo? Não. Não. É ser seco. Pode ser um resumo, mas ainda não é um resumo, porque no resumo você vai dizer algumas coisas que são interessantes para você. Aqui a gente está falando o resumo vai utilizar disso, mas até pensando no texto inteiro. Olha, vou dar um exemplo. Tem um livro, eu acho que é O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um dos grandes autores do realismo português. Ele começa a escrever o parágrafo e começa a encher de orações subordinadas. Sabe aquele parágrafo, aquela frase curta e ele no meio começou a botar orações subordinadas ali no meio. Umas dez orações. E sabe o que aconteceu? Ele esqueceu de concluir. O texto, a frase, a oração principal não existe. Você só tem o início da oração e um monte de oração subordinada, adjetiva, e não tem o final do texto. Ele escreveu, não foi claro, não foi simples, não foi objetivo, nem foi conciso. E o pior, não disse o que queria dizer. Fazer estruturação, quer dizer, você precisa saber o que você vai dizer. Eu vou falar nisso aqui, disso. Ter a estrutura, o esqueleto, a ideia principal e quais são as ideias secundárias. Depois eu posso compartilhar com vocês, eu tenho, lá no meu canal do YouTube, tem uma uma playlist, deixa eu ver aqui se eu encontro, aí eu digo para vocês que eu tenho um monte de aulas sobre isso daí. uma playlist chama-se curso de português instrumental. São, acho que, cinco aulas, são seis aulas sobre português instrumental. Uma delas, deixa eu ver aqui qual é. A primeira chama-se norma culta, dela você não escapa. A segunda aula, desenvolva o tema sem fugir do assunto, escreva para ser compreendido, isso faz sentido para você e defenda suas ideias sem ser ofensivo. Eu acho que é no, isso faz sentido para você. São aulas de, são longas, são uma hora, 40, 45 minutos, mas é interessante, tem uma delas que eu falo sobre isso aqui da ideia principal e das ideias secundárias. estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento, que aí é quando a gente vai fazer a estrutura, o esqueleto do texto. Propagar informação importante com ênfase nas partes mais importantes, da importância ao que tem importância. Expor informações suficientes sobre o assunto, quer dizer, se você vai escrever um texto, vai defender uma ideia, você não pode ser o argumento de autoridade, você tem que encontrar pessoas que tenham autoridade naquele assunto para ajudar na sua defesa. Mostrar que domina o assunto apresentado. Devem ser evitados... O que deve ser evitado na coerência textual? Uso de necessário de palavra, não ser conciso, repetição de termos, ideias redundantes, contradições, existência de fatos isolados, frase muito longa, como essa que eu disse lá, era um romance, mas veja, o camarada se perdeu no meio de uma frase muito longa. Frase curta é o grande segredo, você dificilmente erra numa frase curta. Evitar as frases prontas, sabe? Os clichês, os jargões, as gírias, estrangeirismos, uso de outros recursos que deixem o discurso pobre. Aí, lá no material, vocês vão encontrar alguns textos, alguns exemplos de textos incoerentes. Para que um texto seja entendido de forma correta, isso é sobre coesão, é preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes do texto. Essa conexão é feita por meio de estratégias, havendo, assim, vários elementos que contribuem para a coesão textual. O que são essas coesões? Esses diversos tipos. E aí, a gente está terminando. Coesão sequencial se são usados conectivos. Vejam, perante aquele problema não foi fácil tomar uma decisão. Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Esse perante aquele problema é um elemento de coesão sequencial. Ele nos ajuda a dar uma sequência. Isto posto, tendo em vista isso que se passou, ajuda a, isso é chamado de coesão sequencial. Coesão lexical, a escolha de palavras, né? Um dos pesquisadores estava próximo de mais, de mais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. A savana estava repleta de leões e leoas. Esses maravilhosos mamíferos selvagens. Em vez de ele falar de, a repleta estava, a savana estava repleta de leões e leoas, em vez de dizer os leões e as leoas são maravilhosos mamíferos selvagens, ele botou esses. Ainda estou cozinhando feijão. Quando acabar de fazê-lo, de fazer o quê? Cozinhar o feijão. Veja aqui esse pronome fazê-lo repete toda a oração anterior. Cozinhando o feijão. Poderemos almoçar. Os recursos coesivos são sinonimia, uso de sinônimos, como convencer e persuadir, ver e observar, hiponímia e hiperonímia. Substantivos específicos específicos e genéricos. Veja, na frase ali, mamífero, mamífero é o genérico, leão e leoa são específicos. Mamíferos abarca muito mais coisa do que simplesmente leão e leoa, até nós estamos entre os mamíferos. Entre os mamíferos selvagens, você vai ter leão e leoa, você vai ter zebra, você vai ter urso, você vai ter uma série de mamíferos que são selvagens. Então, aqui veja, foi o uso da chamada hiperonímia. repetição empregar termos repetidos com a finalidade de reforçar ou realçar uma ideia como enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões. Nessa sequência, poderia só botar enormes uma vez, enormes vontades, esforços e desilusões. nominalização, substantivo, verbo, adjetivo relacionados como felicidade, feliz e felicitar, por exemplo. Eu acho que isso deixa o texto muito cansativo de ler, sabe? Porque é meio... Não, mas isso aqui você tem que perceber se isso caberia no texto, entende? Sim, entendi. Você não pode usar isso se você olhar para o seu texto, você escreve, vamos dizer que você escreva essas três vezes o adjetivo enorme. Mas, quando você vai reler o texto, você tem que prestar atenção se isso vale a pena ficar ali. E aí, a gente tem mais um minuto só. eu acho que fica faltando... Tem poucas coisas, as coisas que tem lá no material, tem os exemplos, mas se vocês quiserem, eu compartilho depois com vocês a parte da aula que eu vou fazer só sobre coerência e coesão com a turma de edificações, aí eu compartilho lá no CIGA. Aí, se vocês quiserem, vocês assistam, mas eu acho que o material que eu vou deixar lá no CIGA já está suficientemente... já dá suficientemente para entender as coisas, mas é bom a aula. Então, se vocês quiserem, vocês depois vejam a aula lá do curso de edificações. Eu vou... De qualquer forma, eu vou deixar disponibilizada lá no CIGA da turma de vocês, das turmas de vocês. Tá certo? Você lançou um novo vídeo, não foi lá no canal? Hoje, dia de quarta-feira, sai vídeo de grego. Toda a segunda, latim, terça, segunda aula de latim, na quarta aula de grego e na sexta aula de hebraico. E aí, tem um grupo do WhatsApp e um grupo no Telegram. Se algum de vocês quiser aprender uma dessas línguas, lá na descrição dos vídeos tem o... tem o... Tem o link para ter acesso e baixar o material para estudar. Eu consegui os PDFs dos livros que uso e deixo lá tudo grátis para a galera baixar e estudar. Era massa se a língua latina fosse mais uma língua morta que continuasse normal para se falar. E aí,